Oi. Eu queria perguntar uma coisa. A última aula é até meio-dia hoje? Oi? A última aula hoje é até meio-dia? Eu não sei, meu amor. É até meio-dia. É até meio-dia. É a última aula é português. É a galera aí da turma aí que sabe. O time não tá ciente, entendeu? A aula do time vai até nove horas. Bom? Então, vamos lá, galera. Vamos dar início aí. Vocês dão uma visualizada aí, tá? Ah, gente, eu tô procurando um caderno aqui. Ah, beleza. Eu vou... Enquanto isso, eu vou passando um videozinho da Parolimpíada, tá bom? Quando vocês vão se preparando aí. Galera, lembra do que nós conversamos. É muito importante vocês se prepararem, tá? Não sei se vocês percebem. Na maioria das vezes que eu tô em aula com vocês, né? Tô com a câmera aberta. Vocês sempre visualizam a mesma parede aqui. Eu tenho a mesa. Eu boto o caderno em cima da mesa. Eu sento pra eu poder copiar, tá? Vamos ficar mais atentos a isso. Vamos procurar nos preparar legal, tá? Ficar preparado, ficar sentado, com uma postura boa pra eu poder realizar a aula como se estivesse na sala de aula. Não adianta eu ficar com o meu celular, deitado na cama. Aí, vou escrever, vou escrever deitado. Né? Daqui a pouco eu tô com dor no pescoço, tô com dor no ombro. Não tô prestando atenção direito, que eu acabo não me concentrando. Então, vamos ficar mais atentos a isso aí, tá bom? Vamos tentar se preparar legal aí pra poder fazer uma boa aula. Não só na minha disciplina, como em qualquer outro, tá? Pra vocês poderem ficar com a caligrafia legal. Ficar bem bacana aí. Porque tem gente aí, a gente sabe, né? Aqui dentro de casa, a gente acaba relaxando. Aí pega o celular, aí senta, aí vou em um lugar pro outro. Aí vou copiar, aí copio deitado, copio escurado. Daqui a pouco eu tô sentindo alguma dorzinha na lombar, né? Nas costas, na coluna, ombro, punho. Então, vamos procurar um lugar legal aí. Eu sei que é difícil, a gente tem que se adequar à nossa realidade, né? Mas o ideal é que a gente se prepare pra poder realizar a aula, tá? Tem atentos aí, em relação a isso. Vou mandar aqui pra vocês, apresentar aqui a atividade que o tio já tinha falado anteriormente. Desculpa, galera. Estão conseguindo visualizar aí, galera? Sim. Sim. Estão ouvindo áudio? Por enquanto, não. Tio, não sei se é pra mim, mas travando muito o vídeo. Não tem problema. Pra mim também. É, aqui tá funcionando. Aqui tá funcionando normal aí. Tá travando. Tá travando bastante. E agora? É, na verdade, tá travando demais. Um minutinho. Calma aí, que eu vou acertar aqui. Dá um minuto, por favor, tá? Vou acertar aqui pra gente ver se dá uma melhorada. Calma aí. Um minutinho. Vou encerrar a apresentação. Só um minutinho, galera. Ó, a galera entrando aqui. A gente tava... Vou encerrar. E vou retornar de novo lá na apresentação pra gente dar uma melhorada, tá? Tá? Bom dia, professor Gabriel. Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Deixa eu falar com você. Tô vendo aí que alguns alunos entraram e acabou interrompendo a sua apresentação. Você pode seguir a apresentação e eu permito por aqui, pra não atrapalhar aí sua sequência. Tá bom, meu amigo? Tá bom, meu amigo? Tá bom. Eu vou dizer o seguinte, como já tava no início, e alguns alunos estavam reclamando que ela tá rana, eu vou voltar pra apresentação aqui, tá bom? Tá, tá, beleza. Se alguém entrar, eu permito por aqui. Valeu, meu amigo. Obrigado. Valeu, filho. Boa aula. Beleza, galera. Vou retornar aqui de novo à apresentação, tá? Acho que agora nós vamos ter dificuldade. Vou deixar assim, aberto assim, porque se abrir muito pode travar, tá bom? A imagem fica ruim. Aí, ó, é o basquetebol, né? Pra cadeirante. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Sim, tio, mas continua travando, mano. Não tem problema, não. É, mesmo. Desculpa. Aí, passou ali o pênis de riso, né? Aí, o futebol, ó, ó, a bola, conforme nós já conversamos anteriormente. O voleibol sentados, que a gente conversamos semana passada também. Aí, ó, já vem já a bicicleta, né? Tá vendo? As bicicletas adaptadas. Você vê que tem o rugby, né? De cadeira de rodas. E a gente vê, ó, aqui tem o mouse, a longa, as cadeiras de rodas são adaptadas. Tá aí. Gabriel, seu áudio pra mim tá muito baixo. Tá aí a esgrima, né? Tá melhorado aqui, tá bom? Tá aí, galera, futebol de sete, tá? Esse futebol aí não é o pra cego, não, tá? Isso aí é alguma deficiência, alguma deficiência do tipo cerebral, né? Isso aí é um jogo muito bacana, que é bem divulgado dentro da Paralimpíada, né? Então, aí vocês conseguem ver, né? A canoagem, geralmente são alunos, são atletas de cadeirantes também, né? Com deficiência nos membros inferiores. Tipismo, né? A gente tá vendo a amiga, tem os braços, né? Controlando com a boca. Cavalo. Estudor. Aí é uma da bicicleta adaptada também, né? Todas elas são assim, todos os oponentes participam assim. Tá o triato. De forma que vocês conseguiram perceber, o atleta tá correndo lá com um monitor, né? E dessa deficiência visual, e acaba correndo com o instrutor ali do lado dele, com o guia. Canoagem também, né? Alguns atletas com deficiência visual, outros não. Tá o tênis e cadeira de roda. Tiro com arco. Olha que interessante, galera, ó. O atleta, né? Mesmo com os braços, consegue, né? Através de toda a modificação, todo o treinamento, consegue realizar um tiro. E acertar o alto lá. Então, assim, bem... Ó. Então, o tiro esportivo. Tiro. Bela. Aí. E aí. Tá vendo aqui que eu vou controlar pra Tia? Tá me botou. Tá me botou? Deixa eu cancelar aqui, tá? Vou resolver aí. Tá? Tá me botou? Tá me botou. Tá me botou? Beleza, galera? Conseguiram visualizar? Consegui. Sim. Conseguimos sentir. O que vocês acharam? Sim, agora está melhor. E aí, o que vocês acharam da dificuldade dos atletas ali, né? Perceberam como é interessante a inclusão desses atletas dentro do esporte? Vocês conseguiram perceber isso através das imagens? Que mesmo um atleta sendo cadeirante, o jogo proporciona um contato legal, o atleta cai da cadeira de rodas, né? E isso acaba dando mais autonomia para ele dentro do dia a dia, da vida dele no cotidiano normal, da dificuldade, principalmente na nossa cidade, né? São Gonçalo. Acredito que em grande maioria aí todo mundo residencia por aqui. E a gente vê a dificuldade que é a das pessoas com necessidades, com algum tipo de deficiência, até para subir no ônibus, transitar sobre calçadas, né? Então, o esporte acaba proporcionando isso aí, né? O fato de você incluir, de você empoderar, de você poder dar autonomia para essas pessoas, para que elas possam se sentir importantes naquilo que elas gostam e se identificam a fazer dentro da atividade física. Então, quem quiser dar continuidade nesse assunto aí, eu, vira e mexe, vou estar trazendo para vocês algumas coisas, né? Semana passada, no bimestre passado falamos dos joguinhos aí, do vôleibol, da importância, né? Do gênero, dos passeios. E esse bimestre eu vou focar um pouquinho nisso aí, na parte da necessidade de a gente entender o próximo, alguns esportes, algumas vivências com uma visão completamente diferente, tá bom? Todo mundo pegou o caderno aí, galerinha? Sim. Eu peguei. Beleza. Também peguei. Agora eu vou passar uma apresentação para vocês, não é a apresentação, é do nosso conteúdo, tá? Preparei uns slides todinho para vocês. Vou falar sobre tudo que nós vamos ver nesse bimestre, sobre o futsal, tá? Então, vou passar para vocês. E aí, aos pouquinhos, nós vamos vendo. Então, hoje, nós vamos dar início, não temos aula prática, no final da aula eu vou falar sobre isso, tá? A aula que vem nós vamos fazer um aulão prático, igual aquele circuito, igual aquele treininho que nós fizemos como o primeiro, nós vamos voltar semana que vem. Então, vai ser só atividade prática. Então, conto para a colaboração de vocês, a galera vir mais preparada, abrir a câmera para poder interagir com vocês. Hoje, por exemplo, agora, só o Lucas Felipe está aí com a câmera. Mesmo que esteja virado para o alto aí, mas está aí atento, enquanto ele aparece. Então, eu preciso da colaboração de vocês para que a gente possa caminhar juntos aí, fazer mais um bimestre muito bacana, muito legal, e sem nenhum tipo de problema, tá? Vou passar para vocês aqui, galera, só um minutinho. Vou apresentar aqui. Estão visualizando aí, galerinha? Todo mundo? Sim, sim. Beleza. Então, assim, sei que vai surgir muitas dúvidas, principalmente por parte dos meninos, né? Curiosidade. O futsal é um esporte muito complexo, tá? Ele é um esporte de muitas regras. Então, por mais que a gente ache, que alguns de vocês acham que, ah, eu conheço, eu jogo, né? Faço futsal, mas, assim, tem muitas regras que vão muito além do que o tio vai passar para vocês. Como vocês estão ainda no sétimo ano, vocês vão vivenciar aquilo que cabe a vocês dentro da turma de vocês, tá? Então, ano que vem, vocês vão progredindo, mas qualquer dúvida, estou aqui à disposição para poder tirar, tá? Eu tenho uma vivência muito boa dentro desse esporte aí, que eu, além de eu ter praticado muito, quando eu era da idade de vocês, até um pouquinho mais velho, eu também trabalho com isso, né? Sou professor de futsal, já trabalhei com clubes de alto rendimento. Então, assim, isso facilita muito para mim também estar passando um pouquinho dessa experiência que eu tive para vocês, tá? Conforme a gente vem conversando, o professor de educação física, nem todos os esportes ele domina, né? Ele sabe que ele é aplicado na faculdade, para que a gente possa inserir para vocês, mas quando a gente tem uma vivência melhor na prância, isso facilita muito para o desenvolvimento. Então, galera, coloquei aqui, né? Vocês, vou passando só para a gente poder ver, não precisa copiar nada agora, nós vamos falar sobre o futsal, né? Sobre o que é, qual o objetivo, a história do futsal, tá? Então, onde ele surgiu, em que ano, quem surgiu, como ele era chamado, igual vocês visualizaram o... o vôleibol anteriormente, ainda pouco, aí no mês passado. As regras do futsal, algumas regras, conforme eu falei ainda há pouco, não serão todas, serão regras bem... básicas, né? E que se vocês forem guiados por essas regras aqui, somente do que eu vou passar para vocês, vocês vão entrar em conflito com outras durante a partida. Mas, na prática, a gente consegue resolver isso, e no ano que vem, vocês vão dar continuidade, no ano que vem, vocês irão dar continuidade, a essas regras mais complexas aí. De acordo com a turma de vocês, vocês vão passando por essas etapas. O tempo de jogo, né? O número de jogadores, a quadra de jogo, situações de jogo, como substituição, faltas, arremessos, né? Os fundamentos do futsal, vocês viram no vôleibol também, né? chute, drible, passe, recepção, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada fundamento, e aqui, nesse final, nós vamos fazer um quizinho, né? Falando sobre a equipe, beleza? Então, assim, bem tranquilo, tá? Bem básico, nós vamos rever, vou procurar um quiz daquele, para a gente poder realizar também, acho que foi bem bacana aquele quiz ali, se o tio não conseguir, eu vou tentar montar um em forma de slide aqui, né? Para poder brincar, para a gente poder brincar, participar, de repente a gente bota um jogo de perguntas e respostas, meninos e meninas, né? Uma vez a menina responde, outra vez as meninas, a gente vai corrigindo aqui, só para a gente poder brincar, interagir, fazer algo mais dinâmico, tá bom? Então, galera, caderninho aí, tá? Vou passando para vocês aqui, sobre o que é, lendo e vocês vão copiando, tá bom? Então, vocês podem começar a copiar isso aí, o futsal também é chamado de futebol de salão, é um esporte coletivo, semelhando ao futebol de campo, bom, também vou botar isso aqui, porém, possui suas peculiaridades, tá bom? Então, estou falando, mas vocês vão copiando aí, tá? Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, ok. Sim. Então, o que é o futsal? O futsal, né, é um esporte, é também chamado de futebol de salão, um esporte coletivo, semelhante ao futebol de campo, porém, possui suas peculiaridades, tá? Essa, é, a gente sabe que muitos atletas profissionais, como o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, né, esses atletas conceituados, Thiago Silva, todos eles, né, muitos deles, passaram pelo futsal, por quê? Porque o futsal, ele praticamente, quando ele me piou, ele era um esporte adaptado para o futebol, futebol, então, o futebol é num campo grande, né, as escolas, as praças, né, estão cada vez mais, principalmente hoje, né, os campos estão sendo abolidos, né, por quê? Porque, onde tem um espaço grande, hoje em dia, está trocando, está sendo trocado por prédios, comércios, né, então, sempre foi assim, as escolas, pouquíssimas escolas existem em campo de futebol, então, o, arrumaram uma maneira de poder, né, inserir o futebol dentro das escolas, dentro dos esportes, dentro dos lugares no interior, né, e, alguns lugares também, devido ao frio, né, você consegue reduzir o lugar e botar um lugar fechado, então, por isso que o futsal foi criado, tá, ele é um esporte, que o fato de ser um esporte de iniciação para o futebol, então, as crianças, os mais novos, iniciam no futsal, e, com o tempo, passa para o campo, e é assim até hoje, né, nós vamos no alto rendimento das equipes, aí, deixa eu falar dos clubes carioca, né, dos times Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, todos eles têm um futebol de salão, com o intuito, de formar, né, o atleta, para que ele possa migrar, para que ele possa passar, com o tempo, para o futebol de campo, tá, então, praticamente, eles caminham juntos aí, o futsal e o futebol, o que significa peculiaridade, né, tem suas especificações, né, apesar de ser parecido, né, as regras, as situações de jogo, são diferentes do futebol, tá, beleza, e qual o objetivo do futsal, aí vem dizendo ali, tem como objetivo, colocar a bola na meta adversária, definida por dois postes verticais, limitados pela altura, por uma trave horizontal, ou seja, o objetivo do jogo, é você, realizar um gol, na trave do outro amigo, igual o futebol, né, cada time tem uma trave, né, que são os postes aí, que eles estão falando, né, os dois postes verticais, limitados pela altura, são as traves, as balizas, né, que eu acho que são as balizas, então o objetivo é você colocar a bola dentro desse, daquele espaço ali, demarcado, tá, a partida é ganha, por uma equipe que fizer, maior número de gols, né, ou de pontos, mas como é futebol, futsal, handebol, a gente fala gol, né, todos os esportes que tem goleiros, aí, acabou virando gol, em qual tempo? 40 minutos, tá, dividido em dois tempos, então se tem 40 minutos, dividido em dois tempos, o primeiro tempo tem quantos minutos? 20. Exatamente, dois tempos de 20 minutos, nós vamos ver lá na frente, tá, todo mundo conseguiu copiar aí, galera? Tô acabando. Tô acabando. Tudo não. É, isso aí, lembrando que, o Tito tá explicando, vocês vão dar uma olhadinha aí, e vocês, conforme a leitura de vocês, vocês vão resumindo o que tá escrito, e faz uma questão, e faz as anotações, aqui no caso é, o que é o futsal, como ele é chamado, e qual o objetivo do esporte, o objetivo do jogo, então qual é o objetivo do jogo? Você vai escrever tudo, tá, você vai ler, o Tito tá falando aí também, tá facilitando a leitura de vocês, e vocês vão resumir tudo que tá escrito ali, lógico que resumir de uma maneira, na qual, na hora de vocês realizarem os estudos, vocês conseguirem ter um entendimento da matéria, do conteúdo, tá bom? Vou dar mais dois minutinhos aí, vou só pegar uma água aqui, só um minuto, que eu tô com a garganta, de volta, Obrigada, galera. Acabei, tio. Beleza. Um minutinho aí, deve ter mais alguns amiguinhos aqui, Tomás. Estou acabando. Também acabei. Estou acabando. Estou acabando. Estou acabando. Beleza, galera? Posso? Tem alguém copiando ainda? Por mim, pode. Por mim também. Alguém copiando, galera? Alguém copiando, galera? Se tiver alguém no chat aí, como eu estou apresentando, eu não estou conseguindo visualizar, tá? Qualquer coisa. O nome resta, dá um suporte aí pro dia aí, quem puder. Aí nós vamos falar agora sobre história do futsal. Vocês vão escrever sobre história do futsal. Vou colocar aí como título. Aí, ó. Tem falando, né? Sobre a origem do futsal. Que surgiu nos anos 30. Galera, por que que não tem uma data específica? Eu não coloquei. Porque tudo que tem história... Vocês estudam aí, outras disciplinas, vocês conseguem... Lá atrás, né? Algumas controvérsias em relação ao ano que foi fundado. Aí alguns falam 1934, outros falam 1931, outros botam 1938. Então, como não tem algo concreto, definido, né? Tipo, em anos 30. Por quê? Não realmente, de repente, eu colocar... Surgiu em 1934. Aí o outro amiguinho vai lá, vai pesquisar e fala... Não, Conceitor, eu coloquei na prova ali em 1930. Porque está tudo certo. Então, pra acabar com esse problema, né? Com esse embrólio. O tio resolveu colocar o futsal surgiu nos anos 30. Anos 30 é o quê? Tá? Nos anos 30 de 1930, até 1939, está valendo. Então, ficou nessa situação aí, tá? Achei melhor colocar assim, porque eu... Numa pesquisa que eu fiz, um professor fez um comentário e resolveu colocar assim. Resolvi comprar a ideia. Então, está aí que o futsal surgiu nos anos 30. No Uruguai. Na cidade de Montevidéu. Tá? Então... Ah, vai aparecer lá na prova. Em que ano foi fundado o futsal? O futsal surgiu nos anos 30. Qual o país? Qual o país? Uruguai. Em que cidade? Montevidéu. Quem foi o responsável? Mais uma vez, né? A Associação Cristã de Motos, né? Responsável aí pelo surgimento desse monte de esportes aí, né? Então, o responsável foi o professor de educação física, Juan Carlos, né? Seriane, ele que teve essa... Tem que botar esse nome todo na prova? É... Não, é tipo... É Juan Carlos, né? Seriane já está bom, tá bom? Ah, não vai colocar tudo, não. Mas, pelo menos o sobrenome aí, o Seriane aí tem que ter para poder diferenciar, né? E especificar quem é. Aí está a fotinha do nosso rapaz, o Lico, né? Arrumei lá. Esse aí que é o Juan Carlos. É... Então, galera, ele teve, né? Eu fui lembrando que nos anos 30, galera, o Uruguai era muito forte no futebol, né? Inclusive foi campeão mundial, né? Da Copa do Mundo. Tinha acabado de conquistar o título da Copa do Mundo. Então, o Uruguai estava muito forte no futebol de campo, né? E acho que foi até muito devido a isso que eles conseguiram ter essa ideia aí de adaptar, de reduzir o espaço do campo para uma quadra e inventaram aí, né? Então, está dizendo que no início o futebol, o futsal, era chamado de indoor futebol. Isso é uma versão em inglês, né? Vocês já passaram, ano passado, acredito, sobre o futebol, né? Isso é uma pronúncia em inglês, que na tradução significa futebol no interior, né? Então, sobre o futebol no interior, não significa dizer que, ah, é no interior da cidade lá de Montevidéu. Não, é futebol no interior, significa o significado que ele quis dizer em relação a isso, que o nome acabou sendo agregado. Era futebol no interior, é parte de dentro, né? Interior dentro e exterior fora. Então, no interior dentro, a maioria deles de futebol são abertos e as quadras, né? O salão era num piso diferente, no espaço fechado, devido ao frio, à chuva. Então, era no interior, lá do centro, tá? Então, por isso que futebol ou futsal era chamado, foi esse número aqui no início. Bom, vou dar um pouquinho para vocês virem copiando bem, aqui na outra vez. Já copiei, tio. Acho que deve ter uma galerinha aí que é mais... Vou dar aí mais dois, três minutinhos que o aluninho vai copiando. Quem já copiou, se ele aí lá bebeu uma água rapidinho, tá? Dois minutinhos para a gente dar continuidade. Vamos apressar aí, galerinha. Ficar ligados aí e copiar aí, tá bom? Eu já acabei, tio. Tá, beleza. Tchau. 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 Beleza, galerinha Beleza Beleza Alguém no chat aí falando alguma coisa Com alguma dificuldade É só José e João que não estão conseguindo Ver o que está escrito Mandei para ele O Gabriel Ribeiro pediu para esperar Beleza Não estão conseguindo ver o que está escrito Acho que é a internet deles Ah tá Eu coloquei uma letra bem Até aumentei a letra Deixei bem legível E aí 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 Beleza Beleza Vou dar continuidade então Tá Pode ir Pode ir Passar aqui Passar aqui Aí Nós vamos Agora é a história do futsal no Brasil Tá galera Tá galera Então Esse é o próximo título aí Coloquem aí Vão dando uma olhada Prestem atenção na hora de fazer o resumo Tá Não fiquem com preguiça E coloca Ah Foi inventado no Brasil em 1935 Não Presta atenção Tá dizendo Logo após de ser inventado O futsal chegou ao Brasil Em 1935 Isso é importante colocar Em que ano o futsal chegou ao Brasil? 1935 E aqui No Brasil Aqui significa no Brasil Ele passou a ser chamado de futebol de salão Tá Então isso é importante Então até Até antes dele chegar no Brasil O esporte era conhecido como Indoor futebol Futebol no interior Quando chegou ao Brasil Ele passou a ser chamado de futebol de salão Em 1954 Foi fundada a primeira federação desse esporte no Brasil Chamada Federação Metropolitana de Futebol de Salão Atualmente ela chama Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro Tá Então É A federação galera O que é federação? Federação Tá No futebol é regido pela FIFA No Brasil No Brasil o futebol é regido pela CBF Confederação Brasileira de Futebol Mas a maior federação de todos Tá Cada país Cada estado tem suas federações Mas a maior de todos é a FIFA É a Federação Internacional de Futebol Tá Então Essas federações aí Elas são responsáveis pelo que? Pela execução dos campeonatos Pelas inscrições Pela elaboração de algumas regras Né Acho que quem acompanha futebol aí O futebol da maneira geral Ele é Universal Né A FIFA tem as regras que não se deixam mudar Mas algumas variações a gente consegue perceber Né A gente consegue perceber que no campeonato carioca É Quando dá aí aproximadamente 20 minutos Né Tinha uma parada técnica Né Isso Onde os atletas paravam Iam lá conversar com o treinador Iam beber uma água Devido ao forte calor que tem no estado do Rio de Janeiro E isso A Federação do Rio de Janeiro conseguiu junto com a FIFA Né Fazer essa alteração na regra Então A Federação de Salão De Futebol de Salão do estado do Rio de Janeiro Foi quem começou a iniciar Né As regras A elaboração Ah Vai ser quanto minuto do jogo Quantos jogadores na linha Né O lateral vai jogar com o que? Com a mão Ou com o pé É onde Organiza Né Faz um conjunto de regras Para que o jogo possa dar continuidade Sem regras não existe jogo Tá Então assim Diferentemente do que a gente está acostumado a vivenciar Quando a gente vai jogar um queimado Lá na sala Lá na quadra de vocês Lá no colégio Vocês sempre perguntam antes do jogo começar Né Professor É com volta ou sem volta? Não é isso? Por quê? Porque para a gente jogar A gente precisa definir algo Se não Se não tem jogo Se não Quem vai ganhar Não sei Não foi combinado antes Então para isso que surgiram as federações Para organizar o esporte E realizar a elaboração das regras Tá Hoje em dia Além da federação do estado do Rio de Janeiro Futebol de salão do estado do Rio de Janeiro Né Cada Cada cidade Cada estado Tem o seu Tem a sua federação E quem comanda Todas essas Todas essas Todas essas coisas do estado Né Todas essas federações do estado A do Rio A de São Paulo A de Minas É a CBFS Que é a Confederação Brasileira de Futebol de Salão É como se fosse a CBF No Brasil Quem tem autoridade de mandar e desmandar São eles Porém Tá Porém Vale ressaltar para vocês Que A FIFA Tá Que A FIFA Também tem É É Essa demanda aí no futsal Tá Então Passa Já acabei de copiar Tá beleza Então passa tudo pela FIFA também A maior identidade do esporte Do futebol e do futsal É a FIFA Tá bom Então O futsal tem uns campeonatos Tem Campeonato mundial Copa do mundo de futsal Quem organiza FIFA Né Copa do mundo do campo Quem organiza A FIFA Por quê? Porque você está envolvendo todos os países Né O mundo inteiro está jogando Então a FIFA Faz essa conexão Faz essa conexão aí Vista em algum lugar Então ela é responsável Ah tem um campeonato paulista de futsal Tem Aí a federação paulista lá Aqui eu não sei Confesso que não sei a sigla Da federação dos paulistas Do sul Então cada estado Tem a sua federação Para poder fazer a organização dos campeonatos Tá Então aí é importante vocês colocarem Quando que o Brasil Quando que o futsal chegou ao Brasil Como ele passou a ser chamado Né O nome da federação Né O esporte Bom Então a federação É responsável por quê? Pela elaboração das regras E organização do esporte Vou dar mais dois minutinhos aí Quem quiser que eu fale sobre federação Para poder escrever Fica à vontade Tá Tchau 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 Beleza galera Beleza Alguém Alguém Deixou passar alguma coisa aí Tranquilo Alguém por algum motivo aí Deixou passar Quer que eu retorne Então beleza Galerinha é o seguinte Como É Que horas tem aí no relógio aí de vocês Pode me informar 8h53 Então Vou iniciar a chamada Então na aula de hoje Nós paramos por aqui Pela história Tá Semana que vem Nós vamos dar continuidade Semana que vem não Que nós vamos fazer um aulão Na próxima vez que tiver a teórica Nós vamos retornar com regras E vamos dar continuidade até o final Beleza Tá Beleza Olha Retornando Passando para vocês novamente Tá Aula que vem Conto com a colaboração de vocês Para que a gente possa fazer algo bacana Tá Dar uma melhorada na nossa atividade prática Tá bom Então Estamos aí É um bom tempo Estamos a um bom tempo Sem realizá-la De uma forma mais direta Então Semana que vem Se preparem Na moral aí do tio Pelo amor de Deus Vocês são jovens Vocês estão vendo Na dificuldade que o mundo Tá vivendo aí Tá todo mundo trancado Todo mundo Não impede pra nada Vamos nos preparar Para realizar nossa aulinha As meninas Principalmente Que não aparecem Algumas delas Vamos lá Vamos Colocar uma roupinha Para atividade física Vamos fazer uma atividade Se o tio ver Que tem uma boa galera Aí o tio puxa mais leve Pega mais leve Boa A felicidade do tio Vai ver Vai ser entrar E ver essa 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 Esse quadrinho aqui A felicidade do tio Vai ver esse quadrinho Vai ver Esse quadrinho aqui De imagem De todos vocês presentes Bom Então espero realmente Contar com vocês Ok Vou fazer a chamada galera Rápida aqui Tá Vamos lá Vai mais saindo não O horário é até nove horas Rapidinho Ana Bárbara Presente Ana Clara Aqui Arthur Presente Breno Dias Breno Dias Não tá Carol Presente Carol Seraújo Presente Daniel Presente Diana Presente Helen Presente Gabriel Cabral Presente Gabriel Maurício Gabriel Ribeiro Gabriel Ribeiro Presente Gabriel Soares Ele botou no chat Ele botou no chat Tava no chat José Augusto João botou no chat José Ele tá Só que ele não tava falando nada não José colocou no chat também Júlia da Lima Presente Júlia da Costa Júlia da Costa Não tá não Júlia da Costa Júlia da Costa Lucas Pedro Lucas Pedro Lucas Presente Pedro Vitor Não tá também Não tá Rafael Lucien Lucien Ele tá aqui Eu sei Rafaela Presente Rebeca Presente Renan Sabrina 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 tá ali Ela tá Ela tá Tia tô aqui Tô aqui Beleza Stephanie Presente Tiago Sá Chate Tchau tia Vitória 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 também tá Vitória tá Tá Tô Tito Igual Vitória Yasmin Yasmin tá Igor Não tá não Beleza galerinha Grande abraço Fiquem com Deus Tá Semana que vem Vamos ver todo mundo aí Todo mundo ligado Ok Grande abraço Tchau 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 Tchau